Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês esse apartamento aqui na Vila Industrial, na região aqui do Atacadão, próximo à loja da Havan, aqui no Condomínio Europa. É um apartamento de 63 metros quadrados, tem sacada, tem dois dormitórios planejados, olha aqui a sacada. Sacada aqui até com um ganchinho aí para por rede, você dá uma descansada. O piso da sala e dos dormitórios de madeira, não se fazem mais piso como esses, que é o tamanho da sala. Caralheza de seis lugares ainda, sobe espaço. E aqui mais esse segundo ambiente aqui da sala. A cozinha, cozinha ampla também, cozinha ampla, já tem aqui pia de granito aqui com gabinete. Toda azulejada. Área de serviço aqui, aqui separada com uma porta de correr. Tem espaço para a máquina de lavar. E também bem arejada aqui, área de serviço. Aqui essa região tem fácil acesso para Dutra, fácil acesso ali para o anel viário ali, o fundo do vale, que dá acesso para as outras regiões de São José. E aqui, vamos ver aqui, eu fiquei impressionado o tamanho, olha o tamanho desse banheiro. Olha o tamanho desse banheiro. Aqui o box, box fumê, que é a área do box. Enorme esse banheiro. Aqui, o primeiro dormitório. Ele também já possui aqui um guarda-roupa planejado. Até o teto. O piso também, todo de madeira, como eu comentei. Aqui a vista do... Primeiro dormitório. Agora vamos dar uma olhada no segundo dormitório. Esse dormitório aqui também está repleto de armários aí, ó. Tem bastante área aí para guarda-roupa. E ainda sobe um espaço grande aqui para... Para pôr a cama. Tem nicho, tem prateleira. E também tem a persiana. Que é a vista aqui do segundo dormitório. Ah, e vale lembrar, tem uma vaga coberta. Eu possui uma vaga coberta aqui nesse condomínio, tá bom? Então, isso aqui, ele está disponível aqui na Imobiliária Impera. Focado em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contatar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Bom, por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.